Olá gente, hoje eu vou tentar descobrir onde é o esconderijo do Zap Então eu já vou deixar muito like nesse vídeo aqui Se inscrever no canal e ativar o sininho Eu vou tentar descobrir onde é o esconderijo dele Eu vou andar por todas as ruas E vou tentar descobrir onde é o esconderijo dele Bora lá Animada, porque se eu descobrir onde é o esconderijo dele Vou descobrir onde é o esconderijo dele O esconderijo dele não é lá no porão Eu vou lá ver Eu já acabei de chegar aqui no porão E eu tô com medo de dar de cara com o Zap aqui, gente Tomara que eu não dou de cara com ele, viu? Meu Deus, eu tô no porão aqui já, gente Eu penso que vocês têm que procurar algumas coisas aqui Tô achando quase nada Então o sol tá fazendo aqui, ó Gente, eu vou expor esse porão todo aqui E vou Vou botar a câmera ali E vou mostrar pra vocês Eu estou exporando esse porão Pera aí Agora se eu não expor o melhor Agora eu vou expor Ai, gente Não tem nada Vou embora Ah, então quer dizer que ele veio no meu porão Vou atrás dele E vou lá na casa Ele se descobriu Mas quando ele for Ele vai dizer Cheguei em casa, gente Finalmente Aquele porão tá fazendo muito sol E muito calor também Agora eu vou tirar um cochilo Teve o furo no meu porão Agora eu vou pegar o gatinho dele Hihi Tchau 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 Tchau